Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, do nosso cantinho, da nossa rotina, né? Da minha rotina, na verdade. E hoje eu vim trazer mais um vídeo, porque essa semana eu vou postar um vídeo, todo dia vai ter vídeo, tá? Então hoje eu já vim trazer aqui um vídeo de novidades, que é o provador, né? Eu vim trazer o provador pra que vocês vejam como que as peças caem no corpo, se vestem bem, como que, né? É muito melhor ver dessa forma. Então, eu deixei o restinho das novidades pra fazer nesse vídeo. Quer dizer, eu mostrei as peças pra vocês, mas agora eu vou trazer esse novo vídeo pra mostrar no corpo, pra vocês verem como que fica, tudo bonitinho, tá bom? Então vai ser um vídeo bem especial, espero que vocês gostem. Já deixa o like e já se inscreve aí no canal pra gente bater a nossa meta de 20 mil inscritos. Bora lá? Eu já começo com isso aqui, que é um luxo, uma peça linda, maravilhosa, que é esse conjunto. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha só que perfeito. Deixa eu colocar aqui pra dentro, que fica melhor. Olha que perfeito, gente. É uma calça bem, ó, bem cintura alta, vem com esse elástico aqui, deixa bem modelado. Olha só. O tecido dela é maravilhoso, espero que dê pra vocês verem, ó. Ele tem uns desenhos no tecido, é a coisa mais linda, um tecido muito bom, acabamento perfeito. E olha só que lindo, gente. Aqui na loja vai estar saindo a 120 reais a vista, tá? O conjunto, a calça e o cropped. Moda boutique com preço incrível, né? Então é o que eu tô sempre mostrando pra vocês, tô falando que eu tô investindo mais nessas peças, uma coisa mais bonita e com preço melhor. E lembrando também que todas essas peças, o fornecedor está disponível na minha lista de fornecedores, tá bom? Então olha que lindo, gente. Vou mostrar pra vocês. Eu trouxe mais duas cores. Ó, eu trouxe só a calça, só pra mostrar as cores. O cropped é igual. Eu tenho ela na preta, ó, todo preto, conjunto. E tenho ele nesse bege. Me arrependi que não trouxe mais, não vou mentir, era pra ter trazido. Mas agora eu tenho um fornecedor, então sempre que eu precisar eu peço. Olha que perfeito. E esse próximo lookzinho que tá perfeito. Olha essa calça, que maravilhosa. Olha esse casaquinho, que perfeito. Fiz aqui uma combinação que deu super certo, olha só. Muito, muito linda. Olha essa calça, gente. Maravilhosa. Toda em alfaiataria, viu? A coisa mais linda, minha gente. Olha que perfeito. Muito, muito linda. Ai, tô apaixonada. Meninas, agora olha só essa outra opção. Coloquei agora com a blusinha. Bem perfeitinha, olha que linda. Toda de tricô, deixa eu mostrar melhor os detalhes. Tá saindo por R$39,99 aqui a blusinha. E olha a calça aqui, perfeita. Ó. Ela tem esse babadinho aqui na parte de cima. Essa aqui eu deixei menos dobrada, ó. Então ela tá um pouquinho mais pra baixo. Coloquei com o mesmo saltinho. E olha que perfeição. Muito, muito linda. Tô maravilhada com a perfeição desse look. Tá muito, muito chique, gente. Olha isso. Então olha só, eu trouxe esses macacão. Que coisa mais linda. Todo folgado, ó só. Tecido muito bom. Esse modelinho. Olha que perfeito. Vete super bem. Vou achar um pouquinho melhor pra vocês. Olha só. Muito, muito linda, gente. Todos moda boutique. Essa aqui sai R$139,99 na loja. Mas olha só que perfeição. A gente tem PMG. O que vocês acharam? Tentar mostrar mais longe. Pra mostrar ele completo. Gente, olha só. Mais esse modelinho. Que é lindo. Tô sempre mostrando pra vocês. Então hoje eu vou mostrar só como é o caimento dele. E a estampa que veio, ó. Dá pra colocar uma fenda aqui bem no meio. Olha que perfeito, gente. Muito lindo. Ele é todo de botão. Aqui na parte de baixo tem esse babado. Olha que perfeição. Muito, muito lindo. Tá muito lindas as estampas. Toda semana tem estampas diferentes. Então aproveita e peça um catálogo logo de vocês. Então meninas, mais um modelinho. Olha que lindo. Olha esse cropped como é o perfeito. Muito, muito lindo. E desce mais, ó. E desce bem mais. Pra baixo. Então não fica curtinho, ó. E olha que lindo. Com essa calça toda folgada. Olha que perfeita. Um tecido maravilhoso, gente. Muito, muito lindo. Olha isso. Coloquei com saltinho. Vem com o bolso aqui na frente. Ele tá um pouquinho folgado, ó. Mas dá pra ver bem. Olha só. Amei essa calça. O que vocês acharam? Meninas, olha só esse look. Que maravilhoso. Essa blusa é muito perfeita. Olha isso. Coloquei com essa calça preta. E olha como tá linda. Muito maravilhosa. Gente, o preço é incrível dessa calça. Dessa blusa. Muito baratinho. Que a gente conseguiu comprar. Eu e mãe. É um achado mesmo essa blusa. Muito maravilhosa, né? E, gente. Tá saindo a 45 aqui na loja. Como eu falei. Tenho gravado lá o vídeo. Tenho falado. Mostrei todas as estampas. Mas vou tentar mostrar o máximo aqui também. Olha só. Coloquei com essa calça. Na verdade, eu fiz outro look. Que essa calça tem o cinto. Aquela calça de cirrê. Que vem com cinto. Aí eu tinha feito ela toda por dentro. Com cinto. Agora eu fiz um novo look. Pra mostrar lá no Instagram. Pras meninas da loja, né? Duas formas de vestir esse look. Deixa eu ir mais pra trás. Pra vocês conseguirem visualizar o look completo. Olha que perfeito, gente. Muito maravilhoso. Disponível na minha lista de fornecedores. A blusa. E a calça também disponível. Aquela calça de cirrê. Que vem com cinto, tá? A calça tá saindo a 85 na loja. E a blusa tá saindo a 45. Olha que perfeito. Gente, agora vamos pra aquele look babadeiro. Olha só que maravilhoso que tá esse look. Olha esse body. Que lindo, gente. Muito perfeito. Ele vem com amarração aqui, ó. Eu coloquei aqui. E essa calça. Muito, muito linda. Muito perfeita, gente. Ela vai vestir do tamanho P até o tamanho G, tá? Olha que lindo. Um look maravilhoso. Meninas, agora mais um look perfeito. Olha só. Tô com essa calça aqui, que é de Napa, né? Aqui em Alagoas é mais conhecida como Napa. Aquele famoso couro fake. Agora vocês sabem que tá chegando o frio, né? Ele já tá aí. Então nada melhor do que algumas opções pra você estar usando no frio. Olha só. Essa calça é muito bacana agora pra usar. E também é uma calça que vocês vão usar de inverno a verão. Porque ela não é tão quente, ó. Tipo, eu tô usando agora e tá super ótimo. Olha que perfeito. Oi, gente. Voltei aqui pra gravar pra vocês, né? Terminar o vídeo de novidades. Eu falei que eu vim aqui mostrar pra vocês essas blusinhas de tricô. Que parece um cropped, mas é um cropped bem compridinho. Fica quase do tamanho de uma blusa. Olha só. E olha que perfeito. Coloquei... Gente, veste muito bem, né? Coloquei com esse choquinho de Alfa e Ataria. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui pra vocês. Bem folgadinho. Olha que perfeito. Coloquei aqui também, ó. Um conjunto de relógio com pulseira que eu trouxe pra loja. Também trouxe acessório, trouxe esse brinco. Olha que maravilhoso. E cá estou eu. Bem plena. Joga um cardigão, um casaquinho e pronta pra sair a noite. Aqui a gente adora um short. Até no tempo frio. Mas olha que perfeito. Meninas, olha só que perfeito que tá. Coloquei essa t-shirt. Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Essa aqui é toda de algodão, tá? Que eu tô sempre falando que o fornecedor fabricante tá disponível na minha lista. Esse é um dois shortinho que eu trouxe, ó. Em tecido. Olha como veste super bem, gente. Eu amei. Achei muito, muito lindo, ó. Um comprimento muito bom. Não é muito curto. E nem muito comprido. Eu amei. Agora mais um look. Olha só como veste bem os cropped. Gente, olha que perfeito. O tecido é muito, muito bom. Isso ajuda muito. Ele vem com bojo, ó. Ajuda muito a vestir bem. Olha só. Coloquei essa calça. Olha que perfeita. Tem bolso na frente. Olha só. Muito perfeita. Bastante lycra, né? Como a gente gosta. E olha isso. Bem linda, gente. Muito, muito perfeita. Realmente. Olha só. Body 59 na loja. Calça 149. Meninas, já vim continuar aqui o vlog, né? Já tô com uma das últimas blusinhas, que são essas de tricô. Gente, veste muito, muito bem. Olha só. Ela é bem pra baixo, ó. Tanto que desce bastante. Ela é uma blusa mesmo. Achei que era um cropped, mas ela é uma blusa. Olha que perfeito. Coloquei aqui com esse shortinho branco. Bem perfeito. Meninas, agora olha só que look maravilhoso. Olha que perfeito que tá esse short, gente. Olha como ele veste super bem. Esse é o cinto, né? Que a gente tem disponível. O fornecedor na lista. Olha só que croppedzinho maravilhoso também. Amei esse look. Tá bem minha cara. Bem shortinho. Um cinto e um cropped. Amo. E, gente, olha só. A cintura da menina, viu? Minha gente, cada dia. Olha, já tinha parado a dieta. Não queria mais emagrecer. Mas, gente, não tá dando pra parar, não. Tô emagrecendo, sim, ainda. Mas não tô mais na dieta. Porque eu acho que eu já emagreci bastante, né? Ó. Mas é isso. Gente, olha só como que esses body vestes super bem. Ele vem com bojo. Tem esse detalhe. Olha só que lindo, gente. O tecido dele é maravilhoso. Dá uma cinturada. Olha só a cintura que ele dá. Deixa bem lindo. Bem lindo mesmo o corpo. Eu amei. Aí, coloquei aqui com esse shortinho, ó. Perfeito. E olha que combinação maravilhosa. Meninas, olha só que lindo. Trouxe novamente essa blusa. Já vendemos quase todas. Das cores lisas, eu acho que essa aqui é a última. Aí, como essa é a última, eu vou começar depois a postar foto das estampadas. Coloquei com esse shortinho aqui. Olha só que perfeito, gente. Veste super bem. Esse aqui é com lycra, ó. Olha só a lavagem. Muito lindo. Vem com bolsa aqui na frente, ó. E olha que perfeito. Esse aqui é dos fornecedores novos da lista. Meninas, olha só que perfeição também. Esse modelinho. Olha como ele é lindo. Veste super bem. Vem com a fitinha aqui. Faça uma ração. E olha como ele é bem perfeito. Eu sempre deixo essa fendinha aqui na parte de baixo, ó. Que eu acho um arraso. Olha só que lindo. Tem esse babado aqui no quarto de baixo. Esse é os vestidos do nosso fornecedor aberto, né, Henrique? Então, vai estar na descrição o contato pra vocês que quiserem fazer compras. Gente, os vestidos dele é de R$35,00 até R$85,00, gente. Olha só que perfeição. Muito, muito lindo. Olha só. Meninas, agora olha só que perfeição. Esse também é dos vestidos de Henrique. E olha que lindo, gente. Muito, muito lindo. Olha só essa saia aqui, perfeita. E poar, né, gente? Olha como ele fica bem rodado o vestido. Muito lindo. Eu sou apaixonada por esse modelo. E por a estampa de poar, né? Olha só. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Esse também é dos vestidos de Henrique, né? Da marca Miss Gale. A gente vende bastante aqui na loja, gente. Muito, muito mesmo. Na verdade, essa fitinha é aqui na parte de trás. Olha só. Eu gosto de colocar, mas ele fica assim, ó. O que fica mais bonito, na verdade. Olha que lindo. Gente, voltei aqui só. Só pra finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Tentei aí mostrar as peças, a maior parte delas. Tentei mostrar no corpo pra vocês verem como que veste, né? Gostei bastante de todas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Quem não se inscreveu até agora, se inscreve pra gente bater logo a margem de 16 mil e chegar nos 20, tá? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.